Música Tem coisa geralmente que só o palavrão traduz Por exemplo, nada melhor pra dar ideia de muita quantidade do que pra caralho Um exemplo científico, a Via Láctea tem muita estrela Tem bastante estrela, tem estrela pra chuchu A Via Láctea tem estrela pra caralho Sol é quente pra caralho O universo é antigo pra caralho Olha que beleza de palavrão, né? Foda-se, é um palavrão libertador que desestressa e te coloca no eixo Situação que você usa o foda, você só afina uma garota Ela chega junto, ela fala não O que você faz? Chora? Não Vira pra ela e fala assim Ô gatinha, não vai ficar comigo não, hein? Foda-se! 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 Puta que pariu Nem fodendo Que beleza, hein? Tudo arrepiado Pra caralho é muito, nem fodendo é nada, né? Aquele filho penteiro chega pra você e fala assim Paiê, presta a chave do carro aí vendo o baile funk lá em Nilópolis Aí você vira pra ele pra cima assim e fica com papai ama Nem fodendo Tem coisa geralmente que só o palavrão tá Foda-se bem mandado, chega a dar até sono Puta que pariu Aquele filho penteiro chega pra você e fala assim Aê, presta a chave do carro aí pelo baile funk lá em Nilópolis Foda-se Acabou, isso é um trauma na vida do garoto Aê, presta a chave do carro aí 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 Obrigado.